Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser Sei que a graça vem sobre Ti, Senhor Eu descobri, ó Deus, tudo o que é mal em mim Vai se transformar no poder do apoio Meu Jesus, meu amor envolve Quer estar firme em Tuas mãos Eu vou voar em alto como a águia Planando na fridão do Espírito de Deus O poder do amor Amos olhos meus, quero ver o Teu olhar Mostra o Teu amor em mim O poder do amor O poder do amor Meu Jesus Pelo amor envolve Quer estar firme em Tuas mãos Eu vou voar em alto como a águia Planando na fridão do Espírito de Deus O poder do amor Meu Jesus Teu amor envolve Teu amor envolve Quero estar firme em Tuas mãos Eu vou voar em alto como a águia Planando na fridão do Espírito de Deus O poder do amor Planando na fridão do Espírito de Deus O poder do amor Planando na fridão do Espírito de Deus O poder do amor Planando na fridão do Espírito de Deus Planando na fridão do Espírito de Deus Planando na fridão do Espírito de Deus